Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu vou trazer na revista Eudora do ciclo 16 de 2024, especial de Natal. E na capa, olha só, temos o Eudora Magnífico e Rouge Camélia. São mais de 30 opções exclusivas de presentes para este Natal, Eudora. Vamos então ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver, quiser ler tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Temos aí informações do lançamento, que é um floral amadeirado. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capriche no super like, tá? É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só a colônia de 75ml, você paga R$110,90. Temos o hidratante corporal também, olha só, de 200ml por R$39,90. Tem aí a opção do presente magnífico, que você leva a colônia e a loção hidratante por R$135,89. Já aí o presente da colônia com sacola, você paga R$110,90. Natal, Eudora. Presentes deslumbrantes em cada detalhe. Vamos então conferir aí os presentes. Temos o presente Kismi Cabernet, olha só, com colônia de 50ml e loção hidratante de 100ml por R$99,90. Presente aí com caixa exclusiva. Temos o presente Nina Secrets, a palete multifuncional, olha só, Celebration por R$169,90. Tem também o kit de pincéis, olha só, com 5 unidades por R$54,99, que você pode complementar o presente da Nina Secrets, a palete, tá? Aqui temos o imenso Alive por R$154,99, vai a colônia de 100ml, mais o hidratante corporal de 200ml. O Bad Intention, olha só, vai a colônia de 100ml, mais o Shower Gel 3 em 1 de 200g por R$156,90. Você pode complementar aí os presentes com o Necessaire Eldora, olha só, P por R$33,99. Temos o presente Lave Torri Intense, com L de Pafan de 75ml e um creme hidratante de 250g por R$254,99. Complementar o presente com o Necessaire G por R$75,99. Temos aqui o presente Eudora Golden, olha só, a colônia de 35ml, mais o hidratante corporal de 100g por R$153,90. Já o Clube Six, vai a colônia de 95ml e uma loção hidratante corporal de 200ml por R$159,90. Pode complementar o presente com o bolso, olha só, por R$99,90. Temos aqui o presente Volpe, você leva o Volpe Master de 100ml, mais o Volpe Next Aerosol, por R$139,99. Necessaire masculino, olha só, por R$47,99. Temos o presente Velvet Sensual, colônia de 100ml, mais hidratante corporal de 150ml por R$129,90. Temos o presente Ciage Gloom Expert, com shampoo, máscara Levin, por R$139,90. Tem Necessaire M, por R$41,99. E temos o presente Lapelle, Biosensitive, por R$109,99. Vai o hidratante corporal de 400ml, gel hidratante de banho de 200g e um balme corporal de 100g. Aqui temos o presente Diva, colônia de 100ml, mais hidratante de 200ml, por R$139,90. O presente Chique, colônia 95ml, noção hidratante corporal de 200ml, por R$124,99. O presente Impression, por R$109,99, gel pós-barba, mais espuma de barbear. Você pode complementar seu presente aí com porta-perfume, por R$41,99. Temos aqui o presente Impression, com body spray e gel creme pós-barba, por R$79,90. O Instance Favoritos, olha só, vai três itens aí. A loção hidratante corporal de cereja e amêndoas, de 180g, tá? Vai a loção hidratante de frutas vermelhas, de 180ml. E o creme relaxante de maracujá, também de 180ml, por R$89,90. Aqui Necessaire, por R$58,99. O presente Pulse, por R$99,99, colônia de 100ml, mais um balme pós-barba. O cestinho de metal, por R$45,99. Temos o presente Eudora Baby, com colônia, mais sabonete líquido, por R$69,90. O presente Lave Victoria Intense, com body spray, de 100ml, e loção hidratante, de 200ml, por R$79,90. Você pode complementar o presente Eudora Baby, com toalha de capuz, por R$86,99. Temos os presentes Nina Secrets, a loção hidratante, mais sabonete líquido de 100ml cada, por R$59,90. E tem também aí o presente Máscara de Cílios, mais batom hidrabalme, por R$74,99. Aqui temos o presente Nina Secrets, hidrabalme, mais o Lip Shine, olha só, Flower, por R$54,90. E o presente Instance Carité, vai a loção hidratante, sabonete, com 4 unidades, por R$49,90. Tem aí a opção de você complementar o presente Nina, com um espelho, por R$126,99. Temos também o presente La Pelle Biosensitive, o hidratante de banho, de 200g, mais desodorante Rolon, por R$54,99. Presente Soul, por R$54,90. Vai o Gloss Kiss Me, em color, mais uma máscara para cílios. Tem também a opção de você complementar o seu presente, ele é só kit para make completa. São 4 pincéis, por R$58,99. Temos lançamentos aí presentes, baunilha Gloom. Tem a primeira opção que é o spray, a colônia de 200ml, mais creme hidratante de 400ml, por R$86,98. A segunda opção você leva a loção iluminadora de 180ml, mais sabonete líquido de 200ml, por R$59,98. Já a terceira opção você leva aí o hidratante corporal de 400ml, por R$46,90. O presente Frutas Vermelhas, vai o hidratante de 400ml, mais sabonete líquido de 75ml, por R$56,98. Cestinho de metal, por R$45,99, para você complementar aí o seu presente. É para presente, olha só, qualquer produto Eudora pode se tornar presente, é só adquirir as embalagens, olha só, na tela. E temos necessaire, aí também para você montar do jeito que você preferir. Necessaire P, R$33,99, M, R$41,99, G, R$75,99 e AGG, por R$84,99. Aqui temos promoção no Magnifique, olha só, Rouge por R$110,90. A loção hidratante por R$39,90. Vamos agora focar nas promoções em preço baixo. Aqui temos um mousse de banho, olha só, Beauty Week, por R$38,90, de 150ml. Temos aqui promoção também, então vamos verificar, tá? Diva Nude, olha só, por R$19,90 e tem o porta-perfume por R$41,99. Aqui temos a colônia Diva, Nude, R$109,90. Promoção aqui no Eudora Velvet Cristal, por R$81,99, a colônia de 100ml. Promoção aqui no Lira. Joy, por R$99,90. É a Beauty Week, aí, da Eudora. A loção hidratante corporal, Lira Joy, por R$27,90. Temos promoção aqui no Aurem Platiné, por R$149,90. E o Instância, a colônia de 50ml, por R$69,99. Temos promoção aqui na bolsa, tótipos R$99,90. Aqui temos o Antitranspirante Aerosol Chic, por R$27,90. Temos promoção aqui nos Desodorante Aerosol. Temos o Eudora Diva, olha só, por R$27,90. E temos o Eudora H, por R$23,90. Promoção progressiva aí nos Desodorante Rolon Chá Verde, levando R$3 ou mais, você paga R$15,90. Temos aí o Chá Verde e Romã, olha só, o Desodorante Antitranspirante em creme, por R$16,99, levando R$3 ou mais. E o Aerosol, está por R$22,99. Aqui temos promoção na espuma de barbear, por R$31,90. E o Balme Pós Barba, por R$24,90. Aqui temos o Eudora H, por R$23,90. O Antitranspirante Aerosol. Promoção no Eudora H, colônia, por R$81,99. Temos Impression SSE, por R$58,99. Close Intention, por R$107,90. Colônia de 100ml. Já no ECC Collection, olha só, masculino, está por R$47,99. Promoção aqui. No kit Eudora, por R$69,90. Vai um Glam Matte Tint, com o Bordeaux Intenso e o Blush Unitário Peach, por R$69,90. Temos promoção aqui também. Olha só, por R$34,90, tá? O do Clinical. Somente essas duas cores que estão promocionadas. Pink Único e o Vermelho Imprescidível, tá? Os demais não estão promocionados. Aqui temos promoção na Bruma, fixadora, por R$27,90. Beauty Week. No corretivo Líquido, por R$34,99. Kit de pincéis, por R$58,99. Aqui temos o Blush Stick, por R$39,90. E o Glam Iluminador Stick, por R$44,90. Promoção aqui na Lapiseira Retrátil, sobrancelhas, por R$39,90. Aqui temos promoção, olha só, na Máscara Crescimento, por R$44,90. Temos promoção de batom, quismi, mate ou hidratante. Olha só, você leva dois e paga um. Você paga aí R$16,50, tá? 50% de desconto, cores na tela. Olha só. Aqui também, olha só. Por R$15,00. Beauty Week. Lançamento é batom líquido turbo. Porém, não estão promocionados. Aqui tem promoção no Tintmude, olha só, por R$9,90. 64% de desconto, tá? E temos também o batom Descomplete, por R$14,90. Temos promoção na Base Líquida Ultramatte, por R$29,90. Soul. E o pó compacto facial, por R$29,90. Temos promoção na Máscara de Cílios Turbo, Superstar, por R$34,90. Delineador Líquido, por R$14,90. Aqui temos a Base Líquida Hidra Gloom, por R$54,90, da Nina. Estão usando aí na tela. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo, tá? Pra verificar com mais atenção. Aqui temos a Base Cream, olha só, por R$57,90. Batom Líquido Skinny, por R$39,90. Já aqui o Batom Gloss Cristal, por R$39,90. Temos a Palette Green, por R$94,90, da Nina. Olha só, alta pigmentação. Kit de pincéis com 5 unidades, por R$54,99. Temos a Colônia Nina Celebrate, por R$134,90. Vamos folhendo a revista em busca de promoção, em busca de preço baixo, que é o que nos interessa, tá? Temos promoção aqui na linha Ciaje. A máscara Capilar Pro Chronology, por R$59,99. Temos os potencializadores, por R$29,99 cada. O Levin, por R$47,90. E temos o Combo, olha só, com shampoo e condicionador, por R$79,90. Levando aí os itens separados, né? O shampoo e o condicionador, não tem promoção, não tem preço baixo. Tem que levar os dois. É o Combo promocionado. Aqui temos a Máscara Capilar, Cauterização dos Lisos, por R$59,90. Levin, R$44,90. Levando o Combo com shampoo e condicionador, você paga R$84,90. Tem que levar o Combo pra ter promoção, tá? Pra ter desconto. Aqui acelera o crescimento. Temos o creme concentrado de proteína por R$29,90. Aqui temos a promoção no Reconstrói os Fios. A Máscara, por R$59,90. Óleo de Argan, por R$54,90. CC Cream, por R$29,90. E o Combo com shampoo e condicionador, você paga R$79,90. Tem que levar o Combo pra ter desconto. Temos aqui o Combate o Frizz. Olha só a Máscara, tá por R$59,90. Magic Spray, por R$29,90. Creme de Pentear, por R$39,90. E o Combo com shampoo e condicionador, por R$79,90. Ciageman, tem promoção também, olha só. Temos aí o shampoo Combate a Caspa, por R$29,90. Condicionador e hidratação intensa, por R$31,90. Temos lançamento edição limitada Baunilha Gloom. Olha só o creme hidratante, de 400ml, por R$46,90. Temos promoção no Presente Baunilha Gloom, por R$86,98, com o spray, a colônia, mais o creme hidratante. Aqui temos sabonete, frutas vermelhas, por R$26,90. Temos aqui promoção também, no cestinho de metal, por R$45,99. Creme de Mãos, por R$16,90. Temos algodão e jasmin. Creme hidratante de banho, por R$29,90. E o refil do hidratante, olha só, está por R$29,90, de 350ml. Deixa aí o seu comentário, o que você achou aí desse ciclo, tá? O que achou dos presentes, das promoções. Olha só, temos o Serum Concentrado, La Pele, por R$39,90. Eu achei um ciclo com muitas promoções, né? Tem muitas ofertas. Aqui o refil de tâmaras egípcias, por R$34,90. Aqui temos mais promoção. O esfoliante facial, por R$44,90. E o sabonete em barra, por R$27,90. Aqui temos o Serum Antioxidante, por R$109,90. O preenchedor também está promocionado pelo mesmo preço. E o creme noturno, por R$54,90. Temos aqui promoção. No Anticinais. 30ml mais, por R$64,90. 45ml mais, por R$74,90. Aqui temos o creme hidratante facial 5 em 1, por R$44,90. Protetor solar facial, fator 50, por R$64,90. Eudora Baby. Loção hidratante, por R$29,90. Sabonete em barra, com 2 unidades, por R$17,90. Condicionador, por R$24,90. Temos aí a frasqueira, com trocador, por R$118,99. Toalha Baby, com capuz, por R$86,99. E aqui temos, olha só, a Beauty Week. Condicionador, se age man, por R$31,90. Combate o free shampoo e condicionador, por R$79,90. Creme de penteada e frisante, por R$39,90. É um resumo do que a gente viu, né? O batom líquido, skinny, por R$39,90. Os desodorante aerosol, por R$27,90. Tem um sabonete em barra, Baby, por R$17,90. Máscara de cílios, por R$34,90. Lapel Ceron, por R$39,90. Base Nina, por R$54,90. Colônia H, R$81,99. A Velvet Cristal também está aí, pelo mesmo preço. Temos pó compacto, por R$29,90. Loção hidratante, o Dora Baby, R$29,90. Corretivo líquido, R$34,99. Protetor, por R$64,90. Solar facial, fator R$50. E temos aí o Pro Age, 45+, por R$74,90. Aqui temos o creme noturno, R$54,90. Batom mate, R$16,50. Base líquida ultra, R$29,90. Kismi e batom hidratante, por R$15,00. Temos o Tint Mood, por R$9,90. Reconstrói os fios, olha só. CC Cream, R$29,90. Delineador líquido, R$14,90. Hidratante Lira, por R$27,90. Creme concentrado, por R$29,90. Aqui temos o Diva, hidratante, por R$19,90. Combo, shampoo e condicionador Pro Chronology, por R$79,90. Close Intentio, por R$107,90. E Lira Joy Colônia, por R$99,90. Temos a nova paleta Celebration, da Nina, por R$169,90. 47 cores. Edição limitada. O presente Nina Secrets, por R$54,90. Hidra Balm e Lipiol Rosa Silvestre. Temos aqui o lançamento, né? Edição limitada. Baunilha Gloom, uma experiência iluminada, cremosa e exuberante. Os presentes, olha só. Temos aí o hidratante corporal mais spray perfumado, por R$86,98. Loção e iluminadora mais sabonete líquido, por R$59,98. E somente o hidratante, por R$46,90. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.